Jacare, Jacare, se solta, acompanha o beat descendo no chão, bebê Que eu tô de longe observando você, se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai enlouquecer Fica de, 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 fica de Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de lá Eu vou te sarra, não cê vem empinar no ar Eu vou te sarra, não cê vem empinar no ar Acompanha o beat descendo no chão, bebê Que eu tô de longe observando você, se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai enlouquecer Fica de, 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 fica de lá Eu vou te sarra, não cê vem empinar no ar Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de lá Eu vou te sarra, não cê vem empinar no ar